Bom dia, família linda em Cristo Jesus, Vinícius falando, mais um devocional diário para você. Tema de hoje, o despertar de cada dia. Meu amado irmão e irmã, quando você acorda de manhã, o que você faz? O que sai da sua boca? O que sai da sua boca? Murmuração, reclamação, queixa, louvor, adoração e ação de graças. E a passagem que eu queria partilhar está no Salmo 63,8. Diz assim, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Meu amado irmão e irmã, a palavra de Deus tem muito a dizer de como devemos começar todos os dias. Muitas pessoas nunca têm um final apropriado para o seu dia. Sabe por quê? Porque deixa o inimigo impedi-las de começar da maneira certa. Nós temos um inimigo da nossa alma, Satanás, e ele está à espreita. E ele tenta capturar os nossos pensamentos logo pela manhã. E como ele vai capturar os pensamentos? Através das suas atitudes, das suas emoções, do que você fala. E ele supõe o que você está pensando. E ele captura esses pensamentos. Entende? Ou seja, se você acorda de manhã, abre a boca e começa a murmurar, a reclamar, a fazer gestos que está triste, está chateado. Ele já captura, você já abriu uma brecha para ele. E ele vai fazer o quê? Vai roubar a sua paz. Ele quer nos manter pensando em todas as coisas erradas logo que nós acordamos. No despertar do dia, ele já está de olho em você. E o intento dele, como eu disse, é roubar a sua paz, é atormentar você, assim que você acorda. E ele sempre trabalha com artimanhas para nos manter atormentados. Meu irmão, meu irmão, eu sei o que é isso, porque eu era assim. Acordava por vezes reclamando, falando coisas que não devia, murmurando. Hoje, meu irmão, minha irmã, quando eu acordo, eu louvo e agradeço ao Senhor. Eu vejo Jesus sorrindo para mim e eu falo, papai, obrigado, esse dia vai ser de vitória. Vai ser um dia incrível para honrar e glorificar o teu santo nome, papai. Obrigado por esse dia lindo que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, por essa chuva que cai. Obrigado, Senhor, por esse sol. Obrigado, Senhor, pela natureza. Obrigado pelas pessoas, Senhor, que o Senhor vai colocar na minha vida para que eu ajude. Senhor, obrigado pela minha esposa, pela minha família, pelo meu lar, pela minha casa, pela minha família. Meu irmão, minha irmã, quando você abre a boca assim, o inimigo, ele vai embora na hora. Agora, você começou o dia certo, de forma correta. Então, é muito importante você aprender como derrotar o diabo logo ao despertar a cada dia. Cada manhã é uma nova oportunidade para começar o seu dia da maneira correta. Louve a Deus logo que seus olhos se abram para um novo dia. Assim como o salmista diz no livro de Salmos, 63, de 5 a 7 Com júbilo nos lábios, a minha boca te louva No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito Durante a vigília da noite Porque tu tens me sido auxílio Gente, um grande exemplo de como devemos iniciar o nosso dia Foi Davi, leia o livro de Salmos Davi começava o seu dia orando e ouvindo a Deus E ainda ele instruiu os sacerdotes a se levantarem cada manhã dando graças e louvor ao Senhor E da mesma forma ao anoitecer Olha o que ele dizia em 1 Cronicas 23 O Senhor tem dado paz e descansa ao seu povo O que nós precisamos ficar atentos, meu irmão e minha irmã, também É que além de orarmos, adorarmos, louvarmos a Deus Agradecermos logo que abrimos os nossos olhos Nós precisamos também nos silenciar para ouvir a Deus Muitas vezes nós abrimos a boca e blá, 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 blá e blá Mas não paramos para ouvir o papai Assim como Ló, nunca paramos para ouvir Ló é um grande exemplo Os anjos alertaram Ló pela manhã para que fugisse de Sodoma E evitasse a destruição que se aproximava Nós podemos evitar muitos transtornos em nossa vida Quando aguardamos as instruções de Deus Antes de qualquer ação Um grande começo leva a um grande final, meu amado irmão e minha irmã Então comece o seu dia com ações de graças, com louvor E a noite antes de se deitar Agradeça ao nosso Aba Pai Novamente pelo grande dia que você teve Nunca esqueça Um grande começo leva a um grande final Vamos orar? Senhor amado, entramos em sua santa e doce presença neste momento Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Papai amado A partir de hoje Eu, meus irmãos e irmãs Vamos começar os nossos dias contigo Na sua companhia Sabemos que uma das estratégias do inimigo é roubar a nossa paz E nos atormentar logo pela manhã Mas ele é um derrotado e não vai conseguir Todas as manhãs vamos procurá-lo com todo o nosso amor E com todas as nossas forças Esperamos que fale conosco o Senhor E vamos aguardar para ouvir as suas instruções Somos lavados e remidos com o sangue de Jesus E cheios do teu Santo Espírito, Papai Que a sua vontade seja feita em nossa vida A vontade boa, perfeita e agradável Caminharemos dentro dos planos divinos E não conforme o nosso próprio entendimento Te amamos, Senhor Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Tenha um dia incrível, meu irmão e minha irmã Na presença viva do nosso Deus Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas Para aquelas pessoas que acordam mal-humoradas Todos os dias Te amo em Cristo Jesus Se você gostou desta mensagem Compartilhe para edificar mais vidas Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 Lições Que Me Ajudaram a Vencer o Deserto O link está na descrição deste vídeo Aproveite a promoção por tempo limitado Te amo em Cristo Jesus